Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo nós vamos falar mais do Casuílias, situação do Camisa 10 no Corinthians. Vamos falar também de diversas especulações que estão surgindo em relação ao mercado da bola do Timão, volta de Romero, Luiz Adriano, volta de Everaldo. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, fazer um pente fino aí e deixar vocês na temperatura certa. Vamos falar também de Lucas Pires, lateral que renovou no Santos. E eu tenho uma boa notícia para o torcedor corintiano, hein? O Coringão tem porcentagem ainda do jogador. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, dos bastidores do futebol, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode acompanhar esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E quem pertence também ao Diário do Litoral, na verdade é um grupo, né? É o Diário do Litoral e também a Gazeta de São Paulo, o Jornal Gazeta de São Paulo. E você pode também acessar gazetasp.com.br, que também tem uma grande audiência no estado de São Paulo. Os dois sites são sensacionais. Dá uma olhada no DL e também na Gazeta de São Paulo. E esse vídeo aqui tem o apoio, é claro, do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés no Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. 100% arábica, gourmet, café especial. Eu, por exemplo, estou tomando um Catuaí vermelho. Olha aí, ó. Isso é um café nobre, sensacional, com Catuaí vermelho. Olha que lindo aqui esse café, hein? Ó, cheiro maravilhoso. Muito bom. É um café que eu tomo sem açúcar, porque ele já vem adoçado do pé, porque é um café especial. Tem também um café com sensorial de capim-limão. Tem... Esse é único, né? Tem um café também bourbon amarelo. Enfim, as cápsulas. Peça o seu no reidocafé.com.br. Muita gente pergunta, Samir, qual o café que você toma? Eu tomo vários cafés, mas o rei do café é, sim, um baita de um café. Um dos melhores do Brasil e você precisa provar, tá certo? Vamos começar esse vídeo falando de Santos e também de Corinthians. Por quê? Primeiro que o lateral Lucas Pires, que foi revelado no Corinthians, vem fazendo um ano excepcional com a camisa do Santos. Na temporada passada já tinha ido muito bem o lateral esquerdo. E agora o Santos rapidamente já renova com o jogador até o fim de 2026. Ele tinha até um contrato com o Santos até 2024. Mas os valores ainda eram de jogador de categoria de base, jogador do Sub-20, porque ele chegou, na verdade, para jogar no Sub-20 do Santos. Aliás, atuou na Copa São Paulo, foi aprovado. Enfim, hoje é titular absoluto na Vila Belmiro. É um jogador que, inclusive, desbancou o Felipe Jonathan e despertou o interesse do Benfica de Portugal. O Santos acerta em cheio rapidamente, vai lá e renova com o jogador, dá um aumento salarial para ele, enfim, as famosas luvas, e dá também um contrato mais longo até o fim de 2026. Notícia boa agora para o torcedor corintiano, exclusiva aqui do canal Café do Setorista. Eu apurei que o Corinthians ainda tem 25% do jogador. Isso é muito bom para o torcedor corintiano, para o clube, porque, é claro, para o torcedor corintiano eu não sei se é tão bom assim. O torcedor corintiano muitas vezes me questiona por que esse jogador não ficou no Corinthians e queria vê-lo atuando com a camisa do Timão, já que a lateral esquerda do Corinthians, até esses dias atrás, era um dos setores mais carentes. O Fábio Santos voltou a desempenhar um bom futebol, o Lucas Piton outro dia também deu uma boa assistência com a camisa do Timão. Então, enfim, dá para a gente aí imaginar que o torcedor gostaria muito de ver o Lucas Pires, que é líder em assistências no Santos, está jogando com a camisa do Corinthians. Mas financeiramente ainda é bom para o Timão, porque tem aí 25% segundo uma fonte dentro do Corinthians. Me passou, é importante para os futuros negócios do Corinthians, porque o Benfica, por exemplo, já estava interessado no Lucas Pires. Eu quero que você comenta tudo isso aqui embaixo e vamos seguir falando muito mais do mercado da bola e dos bastidores do futebol. Vou falar algumas coisas que aquele torcedor corintiano que acompanha o Café da Fiel, e são muitos, já tiveram o privilégio ontem, lá no meio do programa, lá para o final, quando vocês me perguntam de eu tirar essas dúvidas para vocês. Everaldo, existe alguma chance do Everaldo voltar a defender o Corinthians a pedido de Vitor Pereira? Eu vou dar uma informação completa para vocês aqui. Me falaram que não procede a informação, tá bom? Em relação ao Everaldo. E a informação é completa por quê? O que me passaram é o seguinte, sabe? Com todo respeito ao Everaldo, o Vitor Pereira nem conhece o Everaldo. O Vitor Pereira nem sabe quem é o Everaldo. Só para você ter uma ideia. Então, não existe chance nenhuma do Everaldo voltar ao Corinthians a pedido do técnico Vitor Pereira, porque o treinador sequer conhece o Everaldo. Então, o Vitor Pereira não tem interesse em contar com o atacante. Surgiu essa informação. Eu não sei, na verdade, de onde surgiu. Ontem falaram para mim que talvez o Nicola tenha dado. O Nicola, inclusive, é meu amigo, mas não consegui realmente confirmar essa informação. Pelo contrário, me deram uma informação diferente de que não existe interesse nenhum e que o Vitor nem conhece o jogador. Nicola sabe, já tenho falado isso aqui. A gente é bem maduro e já experiente na carreira para saber que, às vezes, cada um tem as suas fontes e informações diferentes. Enfim, essa é a informação que eu tenho para você em relação ao Everaldo. Mas vou passar outras especulações também para vocês. Luiz Adriano, existe alguma chance? Não, zero. Também não sei quem deu essa informação, tá? Eu só estou aqui para fazer um famoso checamos para vocês. Não existe essa possibilidade também do Luiz Adriano. Não interessa ao Corinthians. O Romero, a volta do Romero é possível no time hoje? Também não. Passaram para mim que o Corinthians não tem interesse também no Romero. Na verdade, é inacreditável. Luiz Adriano, Romero, esse tipo de especulação que envolve o Corinthians. Porque não faria sentido para o Corinthians trazer o Luiz Adriano hoje. Tem o Jô como centroavante. Poderia apostar em algum menino da base, como o Felipe, por exemplo. O Roger Guedes atuou muito nessa função. O Luiz Adriano é um jogador de pouca velocidade. Na verdade, no Palmeiras, a torcida estava na bronca com ele, porque ele não corria em campo. E tudo que o Corinthians menos precisa hoje é de mais um jogador com mais de 30 anos, 33 anos, e que não corra dentro de campo. Pelo amor de Deus, é inacreditável falar em Luiz Adriano no Corinthians. Seria o fim da picada. Eu ia criticar fortemente essa contratação, mas não faz sentido nenhum. E também o Romero. Eu acho que o torcedor corintiano. Eu sei. Ah, mas o fulano não corre. O fulano não tem garra. O Romero tem garra. Gente, enquanto o Corinthians não parar e começar a olhar para frente, vai ficar difícil das coisas mudarem no timão. E isso eu não estou nem falando da diretoria. Eu acho que parte também da gente que está em volta, que faz o trabalho, daqueles que torcem também. Cada um tem o direito também, é claro. Tem a sua opinião de achar quem deve reforçar o clube ou não. Mas são coisas do passado. O Corinthians já trouxe jogadores do passado que não deram certo. Aliás, jogadores do passado que não estão dando certo. E ainda vai ficar pensando no passado, é hora de olhar para frente. Se for para fazer uma contratação, tenta trazer um Marlon Freitas da vida, um Castilho. Tenta trazer um Michael, ex-Flamengo, para o ataque. Tenta trazer um Cebolinha, que nunca jogou no clube. Tenta trazer o Paulinho, atacante do Bayern Leverkusen. Enfim, tenta olhar para frente. Pensar em coisas... O Corinthians tem que avançar. O Corinthians é muito grande para ficar pensando só no passado. Então, eu acho inacreditável falar em Luiz Adriano e Romero, tá? Com a camisa do Corinthians. E Everaldo também. O Everaldo não tem condição de jogar no Corinthians. Se o Vitor Pereira pedisse o Everaldo, o Vitor Pereira já podia parar por aqui, já com a sua história no Corinthians. Mas não pediu. Ele nem conhece o Everaldo. Então, essa é aí as minhas apurações e minha colocação, minhas opiniões também em relação a esses três jogadores. Encerrando o vídeo para falar do Willian. Vamos lá. Aliás, já falei ontem no Café da Fiel. Trouxe para vocês a informação na temperatura certa, quando estava o burburinho de que o Willian queria sair. 18 horas eu cheguei lá e não fiquei em cima do muro. E disse para vocês que não procedia. Não tem nada. O Willian quer continuar no Corinthians. Enfim. Eu acredito muito que o Fabrício Romano trouxe a informação porque ele viu a repercussão no Brasil. Isso acontece muito. Eu sei que isso acontece no jornalismo. Quem tem experiência na área sabe disso. Às vezes o camarada está repercutindo uma informação daqui. Daqui a pouco nós estamos repercutindo a informação dele de lá que ele pegou daqui, que é só algo público. Que foi uma discussão da esposa do Willian com alguns torcedores. Ela expôs isso nas redes sociais e disse em algum momento ali que por causa de torcedores assim que vivem xingando o seu marido que são imbecis esses torcedores. Pelo amor de Deus. Não tem o que fazer. Vai cuidar da sua família, rapaz. Vai ver como anda a situação da sua esposa. Vai cuidar da sua mãe, dos seus filhos. Não sei. Você não tem o que fazer para ficar perturbando esposa de jogador, jogador. Mas que loucura isso que a gente vive. Outro dia tiveram ameaças de jogadores. Depois estavam tudo chorando na delegacia. Então não faz sentido nenhum. E por causa disso talvez o Fabrício Romano acompanhou. Cobriu ali a situação. Viu essa discussão pública e repercutiu. E de repente volta para o Brasil uma informação distorcida. Então não é porque é europeu que tem a grande informação. Esse mesmo repórter, no dia que ele cravou que o Diego Costa era jogador do Corinthians, eu cravei que o Diego Costa, o Corinthians não queria mais o Diego Costa. A gente viu o final. Como é que foi. Não estou dizendo que ele não é um bom jornalista, pelo amor de Deus. Estou dizendo que nem tudo que ele fala vai se cumprir. A gente também tem que ter esse discernimento. Então o Willian não está querendo sair do Corinthians agora. É uma questão para se resolver. É o Willian apanha muito dentro de campo. É o futebol brasileiro. O Corinthians joga muito ali. O Willian joga muito com marcação dupla. Ele não tem espaço entre as linhas. Eu acho que ele tem que procurar também estar jogando mais para o meio. Como até pediu já o técnico Vitor Pereira. Eu tenho falado isso para vocês há muito tempo. que o Willian não é esse jogador para ficar na beirada ali como se fosse um Bruno Henrique do Flamengo, um Keno do Atlético, um Cebolinha, enfim. De ficar num contra um, no dribles, nos efeitos e profundidade, linha de fundo e cruza na cabeça de alguém. O Willian não é esse jogador. E se o treinador imagina que ele é esse jogador, vai prejudicar a passagem do Willian. Porque o Silvinho já não tinha entendido quem era o Willian. Ficava pedindo para o Willian ficar marcando, 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 ajudando ali na cobertura do lateral. Na verdade, protegendo o lateral. Era a função do Willian, enfim. Eu acho que a gente tem que analisar também hoje a função dentro de campo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. As funções dentro de campo do Willian e do Renato Augusto. Que não me agradam, tá? Hoje no esquema do técnico Vitor Pereira. Enfim, são essas as informações do Corinthians para você. Sempre aqui na temperatura certa. E também os bastidores do futebol. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não esqueça. Também quero pedir para você dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos. Vamos ter planos novos aí em breve, tá bom? Mas são quatro planos. Cafezinho, café, cafezão e café especial. Vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Vem estar com a gente aqui todos os dias também. Participar das lives. Enfim, tem muita coisa legal para você participar aqui no clube de membros. Do canal Café do Setorista. Hoje, 18 horas, aliás, de segunda a sexta, Café da Fiel. O programa que mais cresce no YouTube que fala do Corinthians. É um programa exclusivo para o torcedor corintiano. E tem também toda a movimentação aí do canal. Em breve, estúdio sendo lançado. Muita novidade. Vem sempre aqui tomar um café comigo. Olha aí, ó. Eu tô aqui com o café do rei do café. É um catuaí vermelho. Vem sempre aqui tomar um café comigo. Até o próximo vídeo. Até o próximo café.